Dory Man Dory Man Vamos ficar aqui no viado, viado varejo Varejo Dory Man Dory Man Ah meu nome Passa a dupla só na tarão Nem esse cara amarrado E ai você ta jogando muito WoW? Ah tá Eu era o craque do WoW Eu quase baixei pátio Nada, eu jogo pouco Vou cair nessa casa Dory Man 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 Afiador Eu não sei o que o Ness fez jogar Que nem acabou parando de jogar Uma hora pra outra nem para de jogar Ah Que 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 Oh, o que é esse? Você tá faltando um shield? Tem um shield aqui fora. Aí, oh. Você quer levar a carrega cura? Ah, eu tô levando o bandage. Pode levar aí, se você quiser. Quando eu não ia achar alguma coisa, não é isso. Não ia ver. Achar mais shield. Oh, achei outro shieldzão. Mas maluco, chungiu desse lugar aqui, mano. Vai tomar um aqui. Olha, outro shieldzão aqui. No segundo andar da casa. Tá carregando bandage? Tô. Tô de bandage. Ó, tem cara na rua. N.E. Cadê as bandages? Você pegou o shield aqui, ó? Peguei. Aqui abre não. Em cima tá. Peguei. Peguei o pitfugo comigo ainda, tá? Beleza. Ó, no caminhão aqui no L, ó. Do outro lado da rua. Do lado, atrás dessa casa. Opa, tem um cara aqui dentro. Foi você. Alô, cara lá. Vem cá, cara lá. Derrimei um. E aí? Tem? Tenho. Pegar a R da... Dessa mina. Olha esse cara Onde é a R? Tá aqui Peguei Ficou bom Tem mais ninguém Vamos dar um rolê Vamos lá para as crateras Você já pegou as pedrinhas novas que dão o salto do Thanos? Já, já peguei A gente lutou bem no meio da cidade Se ninguém se manifestou é porque não tem mais ninguém O que você está fazendo aí? Vou lutear na madeira Por isso Por causa da madeira Estou com treinamento de 16 já Não estou com treinamento de 16 já É, tá bem difícil mesmo. Acho que só em airdrop tá vindo mais, porque é muito difícil achar em caixa ou no chão, assim. Ainda mais com essa fama nova, bicho. Olá! Olá! Acho que tem cara lá do outro lado, né? Aham! Quase tinha a primeira temporada toda já. Tá pra cada rima, na frente do escritório. Ó, tem cara aqui na nossa direita. Apareceu os 10 mandamentos lá, né? Eu tô bem no comecinho, eu tô bem no comecinho mesmo. Eles encontram os 10 mandamentos e o Meliodas lá tomou um pau. Ó o cara aqui na nossa frente. Derrubei um. Caralho, caralho, caralho. Eu tô pulando, eu tô voando. Saca em cima, vai em cima. Vai em cima, aí, veja. Vem, mano. Vem outra. Olha os loot caindo. Eu nem assisti até o final, ó. A segunda, eu vou assistir. Hã? O Meliodas não tá com 100% do poder dele ainda, pô. Tá com 15% do poder dele, só. Com 15%? Eu não vi até o final. Ah, você tá dando spoiler. Ah, não é spoiler até o fudidão, não, mano. Ah, ó. Esse daqui tem dois shield. Eu vou levar um desse, ó. Vou levar dos grandão. Tá. E tem shieldzinho pequeno aqui, ó. E tem medkit. Não sei se você tá levando medkit. Você tá levando o quê? Medkit? Ué, cadê esses caras? Ali, ó. No 105. No morro. Aí, eu vou lá. Aqui, ó. Vem com o pai, vem com o pai. E aí, eu vou lá. Hello, bro. Ixi, que grave. Quase que eu me matei. Quase que ele te fode. Use o shield aí, ó. Ah, tá ali, ó. Quer cá? Aí, ó. Ah, não. Pegar car não. Fica de AR. Se quiser, pode pegar. A car lá, a car lá. É o que eu tô falando. Pegar car não. Eu tô de AR12 e a granadeira. E... Ah, que caramba, puxa lá. Não tem cara ali. Aham. Você joga bem também pô, vai usa Você manja do bagulho de agachar e atirar? Tipo assim ó, você agacha aqui, aí tá vendo que apareceu um x? Aí você levanta e dá um tiro Aí o cara bem encostado Uou Do nosso lado velho É que daí ele reseta o tiro, você sabe que ele Abre o bagulho Vou dropar pro C Tó Eu tenho Tó, eu tenho também, eu já usei Eu peguei do cara Usa o bagulho aqui dentro, não vamos fazer essa merda de novo Por isso que é bom ficar escondido Agora batei Aaaa O cara acabou com o nosso shield A plana sumiu né Vamos pra safe Vamos pra safe Usa o bang de pulo aí que eu coloquei pra C Caralho Caralho O cara foi safado com a gente ali hein É, o maluco veio devagarzinho Só mais preta Só mais preta Eu tô usando a configura só que nem os caras usam mano Bota quase tudo O bagulho de três dentes no full e de dizão no full também mano Fica bonito o jogo e continua O FPS lá em cima Como ficou Qual que é o projeto de depolito entre 44 Hz? Ai? Em privilégio de emprego 4 Hz Ah, vai demorar Eu tenho que comprar meu Velotroll primeiro É o Velotroll primeira Vai trampa Voz Ali É o Projeto Velotrol usado. Primeiro e depois... Hã? É... Monitor de quanto? Oitocentos? É... Tem um FreeSync lá pra MD lá, mano, que é mal bom. Tem um FreeSync, que fala. Aí é bom, hein? Oitocentos, né? Você acha que é por menos, eu acho. Ele é aquele monitor bonito, mas... Ih! Vou ver se eu compro. Por que você desconta, vale a pena. Já meto no cartão. Você tem vida aí? Tem, já toma aqui do céu. Os que ficam que divide aqui, então. É X. É o Z. Deixa eu me esconder aqui. Oh! Shootzinho. Entra aí. Entra aqui, vamos lá pra fora. Pô, ela vai ganhar assim... Se a gente lutar que nem... Lutar o que sabe... Tem Shootzinho ali. Vamos jogar no modo Pussy pra ganhar ou no modo... Assassin ou John Wick? Tem que ser queimada, mano. Tem que ser tão... Tem que ficar de cara, mano. Ah... Acho meio bosta ficar aqui nessa cidade. Vamos ver pra fora aqui. Ainda mais em final de jogo. Vou deixar na parede aqui já, não. De cima. Ainda vai encontrar alguém, mano. Não é possível. Cadê esses caras? Ó, esperar fechar mais uma vez. Aí eu tenho aquele forte lá que taca no chão. Vamos só dar o... O clear aqui na área. Que é meio bosta, que é meio aberto lá pra cima, mas... Pega nada, pega nada. Pega nada. Pega nada. É, só se fecha. Vamos ficar aqui na moral. É tipo... Passa... Tem cara no O. uauuu. Uauuuu... Oh ali ób... Você tem pulo? Ah não. Vai ganhar meu valor. atira não atira não vamos encontrar os outros dois primeiro vamos ganhar essa ou outro modo ruim modo pússio em dado cair sniper tomou pre-fire foda que eles estão na safe né não eles não estão aqui ó no mapa acho que eles vão ter que descer vamos aproveitar quando andar a gente sai pra cá sobe no morro ali estão procurando é que aqui tá chamando minha atenção vamo descer por trás aqui ó posiciona aqui jogar estilo battlegrounds vou rodear mesmo jogar o que sabe quero ganhar vou ter que fazer a missão lá de win a gente quando eu voltei a jogar não ganhei uma é é o tipo passarinho virinho e esperto se foda o baú o 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